É isso aí pessoal, parabéns você que chegou até o teste físico, tá? No dia 1º do 11 agora, sairá a convocação para você realizar o seu exame de aptidão física. Será realizada a partir do dia 5 do 11, tá? Então, no dia 30 já fique QAP total atento aí que no dia 1º sai a publicação com um local, tá? É no dia 1º que vai ser o local, vai ser realizado na Grande Vitória. Então você tem que já avisar na sua empresa, pedir aquela dispensa de trabalho para poder realizar esse exame. Você tem que ler o item 13 do edital, tá? Para estar por dentro de todas as informações, eu coloquei as principais aqui nesse vídeo. E o anexo 2 que fala sobre quais exercícios devem ser feitos também está aqui no vídeo. Bom, o local vai ser o dia, informei a vocês aqui no nosso primeiro item aqui. Você tem que estar lá com no mínimo 30 minutos de antecedência. Mínimo, ou seja, você pode chegar lá 2 horas antes se quiser para não perder, tá? Você deve levar um documento oficial com foto, tá? Seja a carteira de habitação, identidade ou qualquer outro descrito no item 13 lá. Roupa apropriada, roupa para educação física, tá? Tênis no pé para você correr, para você fazer abdominal, barra, e está apto a fazer isso ou teste físico. O atestado médico original ou a cópia autenticada? Leve os dois. Leva o original, leva a cópia autenticada e leve pelo menos umas 3 cópias. Sabe por quê? Porque vai que chove, vai que molha. Tenha isso guardado. É melhor errar para mais do que para menos. Isso é uma regra no militarismo, tá? Então vamos lá. No atestado médico deverá constar expressamente que o candidato está apto a realizar o exame. Tem que estar escrito, tá? Só que eu fiz um modelinho. Relaxa que vai ter um modelinho pronto aqui no final para vocês, tá? Tem que estar redigido com letra legível. Ou seja, redigido, tá? É melhor que seja digitado, que fica claro. Consitação por extenso do nome do candidato. O carinho indicando o nome e o nome do CRM do médico responsável, beleza? E por final, o último item fala que se você esquecer qualquer um desses itens anteriores aqui, você está eliminado, é óbvio. Aqui está a lista dos testes que serão aplicados. Eu creio que vocês já leram esses testes, já estão treinando, tá? E por fim, aqui, o modelo, tá? O intuito desse vídeo é mostrar esse modelinho pronto. Onde tem vermelho, você vai colocar as suas informações. Só isso. Atesto que ou a Juliano ou a senhora Juliana. Só isso. Portador da carteira de identidade. Eu coloquei os documentos, gente, só para ficar mais completo, tá? Não exige, mas eu coloquei. Coloca, não custa nada. Encontre-se em boas condições de saúde, estando apto para realizar o exame de aptidão física, previsto na edital, CTU edital, tarará. Então, onde tem vermelho, é só colocar seus dados. Linhares, vermelho, coloca o nome da sua cidade, tá? A data, escreva aí a data e digite a data, que fica mais bonitinho, tá? Chegue no médico, chegue no médico, peça ele para carimbar e assinar. É óbvio que está feito esse seu atestado. Gente, tenta levar pelo menos dois ou três atestados para o médico. Vai que ele já carimba os três lá, já ajuda mais ainda e fica melhor. Fala, doutor, eu quero que os três originais fiquem melhor do que o autenticato, então eu vou ter que lá gastar no cartório, entendeu? Só isso. Olha o bizu, para você não ter que gastar dinheiro em cartório. Então, olha só, faz o seguinte, outro detalhe. Está vendo esse carimbo, CRM, assinatura aqui embaixo? Está com um cinza bem clarinho. Para que isso? Claro que isso daqui você não vai deixar, tá? Isso daí você anota lápis depois que você imprimir. Por quê? Porque você não pode esquecer de pedir isso ao médico, tá? Que ele carimbe e que ele assine. Então, você deleta isso na hora de imprimir sua folha para não ficar esse negócio feio embaixo, que o médico já vai assinar e carimbar com o nome dele, beleza? Então, fica o bizu aí do professor Juliano César. Eu espero muito ter ajudado você nesse vídeo, ter esclarecido as dúvidas aí. E eu vou deixar esse modelinho pronto em hoje só para você alterar o teatro de vermelho. Galera, forte abraço, carveira e uma excelente prova. GAPA 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 MOLO GAPA 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 Obrigado.